Boa noite, meu nome é Monique, sou gerente de tecnologia da Aberti e hoje vamos falar um pouquinho sobre a NAB Show. Esse ano estamos aqui em Las Vegas e queremos mostrar um pouquinho do dia a dia da feira e para isso resolvemos fazer alguns vídeos para mostrar para vocês, radiodifusores no Brasil, como é participar dessa feira. Para quem não conhece, a NAB Show é um evento realizado anualmente pela NAB, que é a Associação Americana de Radiodifusores e basicamente as pessoas conhecem uma parte da NAB Show, que é justamente a parte sobre feira, feira de equipamentos, feira de software, feira de muitas coisas, mas além disso nós temos uma outra área do NAB Show, que é a área de conferências, que nós vamos falar um pouquinho mais tarde. Para quem não conhece, então, a NAB tem uma área muito grande sobre de apresentação de produtos, que é a feira. Isso daqui, para quem não conhece, é o mapa de da utilização do local, do centro de convenções, é um centro enorme em que você tem centenas, centenas de verdades de todos os tipos de empresas que trabalham com a área de radiodifusão, de conteúdo, tudo isso aqui. E é um centro realmente muito grande, esse centro de convenções, em que vocês podem ter diversos tipos de empresas, tanto empresas da área de transmissão, com transmissores, antenas, para a área de conteúdo, com softwares, com diversas automações para a sua área de gerenciamento, também para a área da própria produção, com câmeras, máquinas de filmar, tripés, todos os tipos de gadgets, de coisas mais atuais da tecnologia. Esse ano, inclusive, temos um helicóptero fazendo algumas filmagens, fazendo algumas demonstrações no pátio externo do NAB Show e a gente tem cinemas em 4K, tem diversas oportunidades de ver um pouquinho sobre a ponta realmente da tecnologia, 3D e diversas coisas desse gênero. Uma coisa muito interessante que vai acontecer pela primeira vez esse ano é esse evento aqui, que é o NAB Labs Future Parks. É uma área específica da zona da feira, em que a gente vai ter aqui diversas entidades que vão falar um pouquinho para a gente sobre o futuro, sobre quais são as coisas do futuro que estão sendo tratadas aqui, especialmente aqui nos Estados Unidos, mas também por todo o mundo. Como vocês puderam ver, existe um stand gigantesco e outros stands menores. Esse stand gigantesco é da NHK, a emissora pública e principal emissora do Japão, a grande responsável por toda a movimentação por trás do sistema ISDBT, que gerou o sistema NIPO brasileiro de televisão digital. E eles vêm trazer uma demonstração super interessante, que é a demonstração do Ultra High Definition, que é 8 vezes a definição do HD que a gente conhece aí no Brasil. Então imagina, 8 vezes essa definição é o que eles vão trazer para a gente dentro de um canal de 6 MHz. Então, para o pessoal da engenharia, para o pessoal da área técnica, que sabe como isso deve ser extremamente complicado, está todo mundo querendo saber realmente como que eles fizeram isso. E isso vai ser a primeira vez que eles fazem essa transmissão fora do Japão, para fazer um teste realmente desse Ultra High Definition, que no cinema seria o análogo ao 8K, que na rádio difusão a gente chama de Ultra High Definition, e que eles vão fazer essa demonstração num canal de 6 MHz aqui na feira. E vão ter um cinema com apresentação de material em 8K, e em especial das Olimpíadas agora de inverno, de Souk. E também outras entidades que vão fazer algumas demonstrações, entre elas questões inclusive de 3D, que muita gente já acredita que não vai mais para a área de rádio difusão, mais para a área de cinema, mas temos algumas demonstrações aqui, sistemas de áudio, de vídeo, muita coisa realmente interessante. E juntamente a isso nós teremos algumas sessões que estão aqui atrás, e uma dessas sessões educativas, que eles vão falar realmente sobre o futuro, sobre como essas coisas estão sendo utilizadas na realidade dentro da rádio difusão, um deles é sobre o rádio híbrido, que é um dos assuntos que nós vamos tratar muito essa semana, que vocês vão ouvir recorrentemente, e que no final eu tenho uma única coisinha a dizer sobre isso. Então, basicamente, essa é a parte da feira que nós temos. Realmente é uma feira gigantesca, você não consegue ver tudo, mas se você tiver a oportunidade de vir no próximo ano para a NAB Show, é muito interessante pelo fato de você conseguir marcar reuniões com diversas indústrias ao mesmo tempo, e você ter a oportunidade de conversar não apenas com o vendedor que te atende no Brasil, mas realmente conversar com gerentes, com presidentes, com realmente a nata da indústria de rádio difusão. E você pode fazer isso durante todo o dia, e realmente de manhã ir a um tipo de indústria, vamos a primeira área de transmissão, depois a área de conteúdo, para realmente ver esse creme da indústria de rádio difusão e o futuro. A outra área da NAB Show, que as pessoas não conhecem muito, mas que é uma área gigantesca, são as sessões, as palestras. Para vocês terem uma ideia, são centenas de palestras que acontecem, que começaram inclusive ontem, e vão até quarta-feira, e elas envolvem tanto a área geral, que são as general sessions, que eles chamam, a área super sessions, que são eventos grandes, com grandes nomes, com tudo isso, marquee events, que também são com personalidades, temos o mundo de pós-produção, e além disso, nós temos seis conferências que acontecem ao mesmo tempo. As pessoas acreditam que é muito focado só na área de engenharia, mas a conferência de engenharia é apenas uma dessas seis conferências. Além dessa, nós temos a management conference, que é a área de gerenciamento, em que todos os rádio difusores vão encontrar outros rádio difusores aqui na NAB, rádio difusores dos Estados Unidos e de fora também, com seus ternos, vocês vão se sentir em casa, é uma área realmente bem executiva da NAB, que vocês têm muito networking para falar realmente sobre o futuro, investimento, o que fazer sobre tal assunto, é bem interessante. Nós temos a master series da área de creative, que é a área de conteúdo, como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, a área de rádio difusão e a área de conteúdo não são tão intimamente ligadas como no Brasil, então acaba que nós temos muitas pessoas, entidades terceiras, criando conteúdo para a área de difusão. Nós temos o disruptive media, que é a área de conteúdo disruptivo, que é a área de distribuição de conteúdo que não é via rádio difusão. Então, todos os over the tops, toda essa área de distribuição de conteúdo que não acontece via rádio difusão, segunda tela, over the tops, tudo isso é tratado dentro dessa conferência. Nós temos uma nova conferência que é o Media Management in the Cloud, que é sobre o gerenciamento de mídia na nuvem, que é um dos grandes trends, que é uma das grandes áreas de atuação que agora nós estamos vendo crescer bastante, mesmo na área de rádio difusão. E temos uma conferência especificamente sobre o cinema, que tem muito conteúdo aí. E a parte negativa de tudo isso é que todas essas conferências e todas essas sessões, essas centenas de sessões, elas são todas em inglês. Então, veja alguém da sua emissora que fale inglês, participe, que possa vir, porque tem realmente muito, muito, muito conteúdo. Uma coisa interessante para quem quiser ter um pouquinho do sabor de como que acontecem essas conferências, no site da NAB, eu vou pedir para o pessoal colocar o link embaixo desse vídeo, vocês vão poder encontrar streaming online, streaming ao vivo de algumas conferências, são menos de 10, na verdade, e bem específicas, a maioria delas, sobre cinema, mas ao menos para que vocês possam ter uma ideia de como que funciona aqui. Esses eventos vão estar acontecendo online, streaming, que vocês podem ver e participar para ter uma ideia de como que isso funciona, mas infelizmente a maior parte delas é sobre o cinema. Mas além disso, algumas das sessões mais gerais, eles deixam também para que você possa comprar o vídeo para vocês poderem assistir. Só que infelizmente, apesar de ser bem interessante, terem muito conteúdo, especialmente para os áudio difusores brasileiros que ainda precisam ver muitas coisas novas que aqui nos Estados Unidos eles já viram, são séries muito interessantes que eles colocam à disposição, mas realmente o grosso, a carne, as novidades, toda a parte de, o ouro mesmo, o caminho das pedras, as dicas e tudo isso acontece nas sessões que não ficam à disposição, são as sessões mais intimistas, dessas conferências que você consegue, são salas menores, aqui menores significa uma sala de 50 pessoas, mas na verdade realmente são grandes audiências, mas são o tipo de eventos que você consegue realmente fazer as perguntas, ter aquelas dicas, fazer a pergunta realmente qual é a câmera, se não é, qual é o sistema de gerenciamento, aquele investidor, será que ele realmente tem interesse em fazer investir nessa área ou na outra? Tudo isso acontece nas sessões menores que não ficam à disposição. Mas, algo que já tem sido feito por muitos anos, pela SETE, que é a Sociedade de Engenharia de Televisão, aí do Brasil, a SETE tem feito durante vários anos já, um evento chamado SETE e Trinta, que acontece às 7h30 da manhã, um pouco mais cedo as pessoas chegam e já tomam um café lá, que a SETE promove, e as palestras são feitas em português ou em tradução, e esse evento, basicamente, para que todo mundo possa chegar bem cedo no evento, vêm os maiores trens, as maiores conversas, descobrem várias coisas e depois, já ali perto de 8h30, 9h, já estão 9h30 também, já estão livres e vão fazer as suas visitas à feira, etc. Então, é um evento bem interessante, que é organizado pela SETE, que nós vamos ter algumas novidades aí que vamos mostrar durante a semana, mas também é basicamente isso. Bom, então, 4 coisas que aconteceram agora nesse final de semana, porque a NAB Show, na verdade, a grande abertura acontece amanhã, com as 9h30, com o Gordon Smith, que é o presidente da NAB, mas as conferências já começaram desde ontem, então eu quis trazer aqui para vocês 4 coisas que eu achei que foram as principais, que eles reforçaram bastante durante as conferências desse final de semana, e aqui vai. A primeira, que eu já tinha comentado, é a questão do rádio híbrido, que o rádio híbrido vem aí, ele vem com força. O pessoal da Ames Corporation, que é o responsável pelo rádio híbrido aqui nos Estados Unidos, tem mostrado diversos, fazendo várias apresentações com os números de aumento de ouvintes. O rádio híbrido é algo muito novo, que começou nos Estados Unidos no ano passado, e a Abert, já estamos estudando lá dentro da Abert, como que vamos fazer para levar o rádio híbrido para o Brasil, então, não percam, temos muitas coisas interessantes que vêm aí com rádio híbrido, nós não vamos perder o bonde dessa vez, nós estamos aí na frente, vamos entender muito bem como esse rádio híbrido vai vir para trazer maior possibilidade de interação com os usuários, mas também viabilidade para o negócio de vocês, com mais chances de vocês poderem fazer monetização de conteúdo. E aí a gente fala um pouco mais sobre o rádio híbrido amanhã. Se tudo der certo, vamos fazer uma entrevista amanhã com o pessoal da Ames, só que ainda vai demorar um pouco para a gente colocar isso no nosso site, porque vai ser em inglês e precisamos traduzir ainda. A segunda questão é que essa questão da internet dentro da radiodifusão, é muito importante que o radiodifusor e que as pessoas que gerenciam o conteúdo na estação prestem muito atenção sobre a diferença entre a radiodifusão, em que o ouvinte é um agente passivo e que a internet é um agente ativo. Eu sei que isso já é um tema para aquelas pessoas que já estão mais acostumadas, é um tema recorrente, mas é muito impressionante, mesmo aqui nos Estados Unidos, a quantidade de sites, de websites, em que o primeiro impacto do internauta é de algo muito passivo e que o internauta, por excelência, é alguém que está querendo fazer uma ação, ou seja, ele entra no seu site querendo fazer alguma coisa e não receber simplesmente. Então, a maneira como é estruturado o site das emissoras tem que ser realmente refinado. Em três segundos, o internauta precisa encontrar o botão do streaming da sua emissora, em três segundos ele precisa ter uma ideia geral sobre a sua emissora, sobre onde é que ele encontra o conteúdo e mais importante ainda, além disso, além dessa primeira parte em que é a visualização do conteúdo, é eu tenho que chamar o meu ouvinte para fazer alguma coisa. Então, seja fazer uma enquete que é muito feita e que tem que ser feita e que é muito importante. O internauta, são muitos nomes. O internauta, ele tem que ser convidado a comentar, a deixar a sua opinião, a dar um joinha, curtir alguma coisa, interagir. E isso é muito, muito importante, isso tem que ser feito e falado aqui recorrentemente e é engraçado porque a gente acha que isso é só no Brasil, porque a gente ainda não sabe muito bem, tem muitas emissoras que ainda estão começando, mas mesmo aqui em que o ambiente está bem segmentado, ainda existe muita dificuldade nessa parte do ação, colocar grandes setas e realmente ter alguém que saiba fazer. Eu já brinquei muito, ano passado nós tivemos muitas palestras nos eventos regionais da Aberti, em que eu brincava muito de, por favor, não coloque o sobrinho, não coloque o estagiário para fazer o site da sua emissora, para ficar cuidando das suas mídias sociais. Nós sabemos que essas pessoas têm muita criatividade, mas nós precisamos que as emissoras comecem a colocar um pouco mais de investimento nessa área de internet, porque realmente precisamos que as coisas sejam feitas com um pouco mais de profissionalismo, porque a gente perde muito tempo fazendo coisas bonitas e não interagindo com o usuário. E esse é o meu terceiro ponto, que é perca tempo tentando entender quem é o seu público. E isso foi tratado muito, tanto na área de gerenciamento, mas também na área de pós-produção e de conteúdo, muito isso. Perca tempo. Perca tempo conhecendo quem é o seu ouvinte. Quem é o seu público? Você sabe me dizer quem é o seu público? O seu público são jovens entre 15 e 25 anos que estão na faculdade. O seu público são mulheres de 35 a 60 anos que trabalham em casa ou que trabalham, não sei, fora. O seu público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Isso é muito importante. Não apenas isso, mas ler os comentários que as pessoas deixam no seu site, ler os comentários, interagir com os comentários que aparecem no seu Facebook, no Twitter, tudo isso. Aprenda quem é o seu usuário, aprenda quem é esse público, porque se você não escuta o seu ouvinte, ele não vai escutar. Então, essa é uma das grandes discussões aqui e acredito que aí no Brasil também. E, por fim, da área realmente da área de gerenciamento, realmente é mais para o público americano, mas eu acredito que isso sirva para qualquer público também no mundo inteiro, sobre os investidores. Que os investidores não necessariamente estão procurando empresas que estejam, assim, indo muito bem, tendo um monte de crescendo astronomicamente e tudo isso. Eles estão preocupados em encontrar empresas que precisem de um empurrão, que precisem de uma mudança pequena, que precisem de alguma coisa para realmente deslanchar. E o que eles mostraram aqui é que o mundo da radiodifusão tem muito para dar sobre isso, porque nós realmente precisamos de pouco para conseguir muito. Porque existem pequenas mudanças que o radiodifusor pode fazer na sua estação, na maneira como ele trata o seu conteúdo, que podem fazer uma enorme diferença. Seja no radiodifusor AM, que agora está migrando para o FM, que tem uma grande oportunidade aí, se não fizer uma migração direito, pode perder muito, como a gente tem falado e batido nesse matelo muito no ano passado. A migração, ela é uma oportunidade, ela não é uma solução para todos os seus problemas. Então, assim, o investimento que você vai ter que fazer sobre isso vai ser muito delicado. Além disso, as próprias emissoras FM que estão entrando nesse mundo de streaming, de internet, são poucas coisas que você precisa fazer para realmente ter uma grande diferença no seu negócio. E o que eles trataram ali é que você realmente precisa mostrar os dados e não inventar dados, né? E sim mostrar os dados reais, ter uma estratégia de, ok, eu preciso para deslanchar no meu negócio, eu preciso entrar na internet, ter uma boa equipe de marketing digital com redes sociais. Ou não, o que eu preciso realmente é fazer mais conteúdo local. Então, eu preciso fazer mais conteúdo, então eu preciso investir mais nos meus equipamentos aqui, em ter um repórter fora que vai, que faz. Qual é o investimento que você precisa fazer? Se você souber dizer qual é esse investimento, se você tiver dados que suportem isso, haverá grande investimento para vocês, porque realmente o setor de rádio difusão tem muito a crescer com muitas coisas, que é essa convergência da banda larga com a rádio difusão, mas a própria rádio difusão cresce muito se você tiver realmente o conteúdo certo, porque o conteúdo é basicamente tudo nesse novo milênio, né? Não é apenas o conteúdo que você quer dar para o seu ouvinte, mas aquele conteúdo que o ouvinte quer receber. E por isso que eu falei nessa questão do número 3, de perder tempo escutando o que as pessoas têm para falar sobre o seu conteúdo. Então, isso realmente são as quatro questões que eu queria trazer, que foram debatidas muito nesse final de semana. Então, vamos ver aí o que tem aí pela frente, que ainda tem muita coisa. Amanhã, nós temos a abertura da NAB, abertura das 7h30, temos palestra, um evento da ESP, o Brunch, na hora do almoço, falando sobre o futuro do rádio e da televisão no Brasil. Temos ainda a visitação à feira com a delegação brasileira, com os deputados que vieram até a Las Vegas para entender um pouquinho mais sobre essa feira, com os secretários do Ministério das Comunicações, conselheiros da Anatel, e traremos um pouquinho mais de como é que está o evento amanhã. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução ao mundo da NAB. Se tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer aí para o pessoal da Abert, que eles me repassam aqui. Eu queria mostrar apenas para vocês aqui, eles têm na... os aplicativos da NAB, eles têm o aplicativo... eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque realmente está estourando aqui, mas é o aplicativo Daily News, que é o jornal da NAB. Até o ano passado, esse jornal era só impresso, né, que era entregue lá na NAB todos os dias, era um calhamaço que a gente levava para o Brasil de volta. E agora o Daily News está no iPad, então se vocês forem na Apple Store e colocarem NAB, vai ter dois aplicativos, um que é o pessoal que a gente utiliza ele aqui, que é para as sessões, saber onde é que estão os... o... o... o pessoal na feira. E tem um que chama Daily News, né, notícias diárias, que é o jornal que tem várias coisas interessantes, tem entrevistas com tanto a parte da feira como também das conferências, vão ter várias coisas. Ele já tem o preview, que é esse que eu tô... que eu tenho aqui agora, que é a prévia, né, da NAB, o que tá acontecendo antes. E a gente espera trazer um pouquinho mais de informações pra você durante essa semana. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã.